E aí pessoal, Kanan Games aqui trazendo vocês mais um vídeo de Pokémon GO e hoje vamos falar da raid de Lugia, né? Lugia que retorna agora, pelo que entendi, pelas próximas duas semanas, mas falta uma confirmação oficial aí da Niantic, pelo menos eu não achei nada 100% oficial, mas junto com ela vai ter o Mega Lakazan, que a gente vai falar no vídeo amanhã, então fiquem atentos e obviamente hoje a gente vai conversar um pouco sobre a Lugia, se vale a pena ou não fazer essa raid e para obviamente tudo isso e um pouco mais, eu vou pedir para vocês curtirem o vídeo, se inscreverem no canal para receber notificações dos próximos vídeos, como no caso do Mega Lakazan, mais tarde tem vídeo aí do primeiro Legend brasileiro, então tem bastante conteúdo bacana vindo por aí e claro, deixa o comentário abaixo o que vocês acharam do retorno da Lugia e manda para aquele amigo que está assim, pô, fulano, Lugia vale? Pikachu! É disso que a gente vai conversar agora, primeiro aquele resumo, né? A Lugia é um Pokémon muito forte, tá? Desde que ela recebeu, desde que o caldo do dragão foi bustado e ela recebeu aí o explosão aérea, né? Que é o golpe, a assinatura dela, alguém vai dizer que talvez não seja a assinatura, posso estar falando errado, mas enfim, é o golpe legado dela, que ela tem até o prezado momento, golpe exclusivo dela, golpe muito forte, em função disso ela acabou se tornando um dos melhores Pokémons da Master, em específico, na Master ela é sim um baita investimento, vale muito a pena, mas quando a gente entra aí em questão de Ultra e Grande Liga, né? Grande Liga é muito difícil ter uma, vocês precisam ter conseguido uma de troca da época que ela vinha na caixa semanal, isso já faz uns três anos, então ela é muito rara de se conseguir, se vocês acharem alguém que tenha, troquem, vão atrás, ela é legal na Grande Liga, mas ela é mais pra metas um pouco mais fechadas, certo? Pra campeonato, tipo, pra copas específicas, copas temáticas. E na Ultra, apesar dela ter números legais, acaba que tem outros Pokémons que fazem a função dela um pouco melhor, então ela também fica restrita à possibilidade aí de um campeonato temático, certo? Mas sempre vale a pena ficar de olho, ela é um Pokémon muito sólido nas três Ligas, então ela vale o investimento, mas a que mais vale a pena é a Liga Mestra, e obviamente a que vocês vão tá querendo saber um pouco mais a respeito, já que ela tá vindo em raid, geralmente lendários, a gente vai tá caçando a utilização dele em Liga Mestra, né? Enfim, resumo feito, né? Quem quiser sair aqui agora, ai, já sei se a Lugia vale a pena, beleza? Mas a gente vai entrar em alguns detalhes um pouco maiores. Então, pra começar, a Lugia, né, na Grande Liga, como vocês podem ver, mesmo na Grande Liga, é por isso que ela é um Pokémon tão forte, ela é um Pokémon extremamente defensivo, então ela tem muito poder de, né, aguentar a porrada. O Rank 1 dela é o 4, 14, 15, no nível 15, acho que é muito difícil de conseguir uma Lugia com esses IVs, certo? É muito, muito difícil, mas enfim, é o Rank 1 dela. Ela tem acesso aí, Caldo do Dragão e Extrasensorial, eu esqueço sempre a tradução desse golpe, Extrasensorial não é um golpe muito bom, sempre foi um problema pra ela, ela sempre teve potencial, mas esse golpe nunca ajudou, né? Já Caldo do Dragão não só traz um nicho pra ela, né, ela consegue bater bem em muitos Pokémons e também, obviamente, dá super efetivo em dragões e tudo mais, como deu força pra esse Pokémon, ela precisava de um rápido decente, ela já tinha carregados interessantes e, no caso que ela tem Ataque dos Céus, o Explosão Aérea, né, que é o golpe legado dela, Visão do Teu Furo, né, ou Visão do Futuro e Jato d'Água. Ela sempre teve que depender do Jato d'Água pra poder dar um dano grande e nunca foi um golpe, assim, maravilhoso, principalmente no que se trata de Liga Mestra. Então, quando ela prendeu a Explosão Aérea, que ainda tem a chance, né, eu acho que é quantos por cento de chance mesmo? Ela tem uma chance de boostar, 12,5% de chance, tá? É super baixa a chance de boostar. Entretanto, se boostar, a Lugia fica mais monstra ainda do que ela já é e ela funciona muito como um terceiro escudo, principalmente na Liga Mestra, por ela ser muito tankuda, certo? Por ela ser psíquico e voador, e é raro um Pokémon Psico hoje em dia ter função em alguma Liga, porque os metas andam um pouco aos tispos, os Pokémon Psicos. Ela, no caso, tem fraqueza noturno, elétrico, fantasma, gelo e pedra, de páginas até bastante comuns, e tem dupla resistência terrestre, dupla resistência lutador, resistência psíquico, resistência a planta, certo? Então, de novo, 4, 5, 14, 15, e só pra gente dar uma olhada rapidinho nos IVs da Ultra, onde ela continua, como vocês podem ver, extremamente defensiva, é o 1, 13, 13, né, o de troca, né, no caso. Então, Lugia é um Pokémon extremamente tankudo, com um set bem bacana, entretanto, sofre um pouco aí com os metas atuais, então, por isso que ela é um pouco mais nichada, né. Na Grande Liga, eu vou fazer a comparação com o Jato d'Água, porque eu acho que a Grande Liga faz sentido rodar Jato d'Água em algumas situações, tá? É um meta diferente do que é o meta da Ultra e da Liga Mestra, mas nas outras ligas, se vocês quiserem testar, obviamente, em separado, fiquem à vontade, mas nas outras ligas, explosão aérea é necessário, tá? Pra vocês verem aqui, não vai ter grandes diferenças, Mandibus vai ser uma das diferenças, mas, como vocês podem ver, muito próximo. Aqui, contra o Pelipper, é muito mais uma questão da simulação, não faz diferença, já que aqui não existe lógica pro Jato d'Água, né, se é a diferença pra ganhar do Pelipper, basicamente, ele deve estar dando dois ataques dos céus, e aqui deve estar tentando chegar na explosão aérea, e não chega, certo? Stum Galar é uma grande diferença, o Jato d'Água permite vocês ganharem de Pokémon como Stum Galar, e, vamos ver, não tem mais nada, então, Lugia, em questão de Grande Liga, vocês vão ver que ela não é extremamente forte, nem fraca, ela é um pouco mediano, ela tem seus usos, de novo, numa Copa Temática, pode ser que ela venha a ser usável, lembrando que existe a versão Sombrosa, mas eu não vou fazer a avaliação da versão Sombrosa aqui, porque nem todo mundo tem acesso a ela, né, já que ela é um pouco o que veio só, na época que ela estava disponível no Giovanni, então eu não quero entrar muito nos méritos da questão da versão Sombrosa, mas só para vocês verem, né, em relação ao Jato d'Água e o Explosão Aérea, na realidade eles têm o mesmo número de vitórias, lembrando que aqui está em 13 por causa da questão do Pelipper, então, muito parelho, se vocês quiserem rodar sem o Golpe Legado na Grande Liga, e tiverem, obviamente, acesso a uma Lugia na Grande Liga, é bem tranquilo de rodar, certo? Vamos, então, para a Ultra, a Ultra que é onde fica um pouco mais interessante, aqui em cima eu estou avaliando a Lugia Rank 1, né, de troca, 1, 13, 13, e aqui embaixo a Rank 1 de Raid, que é a 10, 11, 12, porque essa diferença, para a gente ver se faz real diferença e ir atrás de uma Lugia de Vez Bom para a Ultra ou não, e eu devo dizer que, a princípio, me parece que a de Vez Bom é um pouquinho melhor, ela passa a ganhar de Charizard, que já é uma diferença importante, a Charizard está no meta, passa a ganhar de Gyarados, e tudo isso tem que ser avaliado em Digital Masha, porque, mesmo assim, passa a ganhar de Gyarados, mas olha só, é muito próximo ainda, então não chega a ser o fim do mundo rodar que não é a Rank 1, mas, ó, passa a ganhar de Scraft, passa a ganhar de Snorlax, o que mais que ela tem aqui? E é basicamente isso, ela assume umas vitórias a mais, tem um pouco mais de consistência por tankar um pouco mais, e, obviamente, daí está assumindo um pouco mais de vitórias, então, sim, a Rank 1 de Raid é melhor, a Rank 1 de Troca é melhor, conseguir uma Lugia boa por Troca vai fazer diferença para rodar ela na Ultra, mas, de novo, não é exatamente um Pokémon necessário na Ultra, acho que a única liga onde vocês vão querer realmente gastar recursos e ir atrás é a Master, e eu vou mostrar aqui para vocês, ela é um Pokémon muito, muito forte, ela perde o tipo de Alga dependente de Bait, isso aqui é por prática, como a gente diz, às vezes a gente não tem uma noção 100% do Pokémon, mas, na prática, a gente acaba percebendo, na prática, a Lugia briga bem com o Dialga, consegue ameaçar ele, ela ganha de Dragonite, Escadril, se não me engano, ela ganha, inclusive, dois escudos, para vocês terem noção da força dela, Garchomp, Giratina, tudo ela consegue ganhar, Giratina origem muito próximo, Graudon ela ganha, e Graudon agora se torna extremamente relevante, já que a gente está falando de... como é que eu vou dizer? Já que a gente está falando de um Pokémon que foi boostado, e que agora finalmente a gente vai ver ele em ação, já que a galera vai estar rodando ele nessa versão da Master, acho que ele só teve acesso ao golpe novo no finzinho da Master 50, e depois veio a Master com Megas, e aí bem para o finalzinho da Master com Megas, as Megas foram desativadas, então a gente não tem um 100% de noção da força do Graud, a gente sabe que ele é muito forte, mas acho que agora a gente vai começar a ver ele realmente em bastante uso, até porque é começo de temporada, fim de temporada tem muita gente que já pegou Legend, já alcançou os objetivos que quer, está jogando um pouco mais para se divertir, agora a gente vai ver a galera rodando um pouco mais tryhard, então a gente vai ver realmente a potência do Graudon, e obviamente a Lugia vindo agora, é um belo Pokémon para alterar este Graudon, certo? Continuando aqui, como vocês podem ver, ganha de Ho-Oh, briga com Kyogre, ganha dos Landouros, então aqui ó, como vocês podem ver, uma grande quantidade de vitórias ou de partidas muito próximas, e essa é a grande força da Lugia, ela tem 17 vitórias e 15 derrotas, só que grande parte das derrotas dela são muito próximas, por isso que ela tem uma pontuação média tão alta, a 530 é absurdo de alto, então por isso que eu acho que a Lugia é um dos melhores investimentos que se tem hoje para a Liga Mestra, pelo fato de que ela funciona como um terceiro escudo, e um Pokémon que pode trazer vantagens para vocês, seja de escudos, ou até de conseguir virar uma troca em função da quantidade de porrada que ela aguenta, principalmente se vocês acertarem, os escudos e tudo mais, a Lugia vai demonstrar que ela é muito, muito versátil nesse sentido, então se vocês estão em dúvida, será que eu gasto atrás de uma Lugia para Master? Sim, Lugia para Master é um dos melhores investimentos que tem, já Lugia para Ultra e para Great é muito mais nichada, é muito mais, ai, estou afim de ter também, certo? Se não, o investimento é aqui ó, na Lugiazinha, eu inclusive vou, finalmente está lá minha Lugia 100%, então estou animado com o retorno da Lugia para poder utilizar ela na Liga Mestra em breve, certo gente? Espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, curte o vídeo, se inscreve no canal, obviamente, deixe um comentário abaixo o que vocês estão achando do retorno da Lugia, que vem logo depois do retorno que a gente teve do Ho-Oh, e também manda para amigos que estejam interessados, querem saber um pouco mais de PVP, isso aí que está valendo a Lugia, vale, vale, vai certo nesse investimento, boa sorte aí nas redes de vocês galera, um abraço!